Você tá vendo essa pele aqui, meu bem? Foi feita com sutiã de silicone, sim. Um sutiã de silicone. Cheguei, gente! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo mara. Estou ansiosa pro vídeo de hoje porque ele é um tanto quanto estranho, mas eu prometo pra vocês que vocês vão amar a dica de hoje. Quem está acompanhando muitas redes sociais em geral, principalmente o Instagram, já deve ter visto que lançou aí em algum lugar do mundo uma esponjinha de maquiagem que é feita de silicone. E todo mundo começou a se animar com essa esponjinha porque parando pra pensar, ela deve ser maravilhosa. Porque além da cobertura, depois que a gente usa a base, é só passar um pouquinho de água que ela está limpa novamente pro próximo produto. Gente, parece um sonho? Parece um sonho. E como a internet é maravilhosa, a criatividade da internet é maravilhosa, o que que foi pensado? Em testar fazer essa esponjinha, já que ela é de silicone, com peitos de silicone. Ou seja, aqueles sutiãs que a gente coloca na peitiola pra poder usar blusinha de sem manga, sabe? Por que foi pensado isso? Porque ele é molinho e ele é feito de silicone. Ou seja, se a esponjinha lá que tá super famosa é feita de silicone e o sutiã também é feito de silicone. Por que não testar e passar maquiagem com o sutiã de silicone? Parece estranho? Parece estranho. Mas eu acho que funciona. Tem gente que corta, tá? Corta o sutiã. Se você tiver um sutiã desse aqui velhinho, se não tiver também, ele custa acho que uns 20 reais. Vende em 95, em vários lugares. Você pode cortar em várias partes e usar a sua esponjinha, tá bom? Nesse caso, nesse vídeo, eu não vou cortar. Por quê? Porque eu peguei sutiã no armário da minha irmã, né? Então depois é só lavar e fingir que nada aconteceu. Mas você pode cortar, tá bom? E eu estou muito ansiosa pra testar junto com vocês pra ver se esse silicone realmente vai fazer um papel de boa cobertura na minha pele. E eu vou preparar a minha pele junto com vocês. Chega de papo, né, gente? Tô ansiosa. Bora pro vídeo, então. Ah, não se esqueça de quê? Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Indicar pras amigas tudo. E também de me seguir lá no meu Instagram e no meu Snapchat que é arroba também. Por lá a gente fica mais íntimo, a gente conversa mais e é muito mais legal. Então eu vou esperar vocês por lá, hein? Agora sim, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Eu já estou com a minha sobrancelha preenchida e corretiva aqui, tá? Porque esse passo é um passo que eu faço com pincel. Eu nunca faço com a esponjinha. Então agora, que seria o passo que eu iria fazer com a esponjinha, eu vou fazer com sutiã. Eu vou aplicar um pouquinho da base na minha mão, dobrei assim e vamos ver se isso dá realmente certo. Estou curiosa. Ó. E tá espalhando super bem, viu? Eu gosto de passar sempre base com esponjinha, porque ela dá um acabamento mais natural. Eu gosto muito mais que pincel em mim mesma. E, pelo visto, isso daqui também dá um aspecto super natural. Porque ao contrário da esponjinha, ele é uma superfície lisa, né? A esponjinha tem lá os buraquinhos dela. Então eu acho que isso daqui deixa mais natural do que a própria esponjinha, que eu já gosto muito. Ó. Vocês estão vendo? Tá tudo muito certo. Vou passar só de um lado pra gente conseguir ver a diferença. Se a esponjinha tivesse cortada em menorzinha, a esponjinha não, o sutiã, ia ficar mais fácil de pegar em algumas partes do rosto. Ó. Mas, de qualquer forma, tá dando bem certo. Tô até bem surpreendida. Então, ó. Esse lado com e esse lado sem. Achei que ok. Algumas partes deu uma... É mais difícil de aplicar, então eu acabo dando um acabamento com o dedo. Isso eu faço até na esponjinha, às vezes, tá? Mas, no geral, ela cobriu super bem e deixou um aspecto mais natural, que eu gosto muito. E é legal quando você tem um sitia desse daqui que você não usa mais, você cortar realmente um pedacinho e usar como se esponjinha de silicone. Agora, vamos para o corretivo. Será que ele vai espalhar bem esse corretivo, minha gente? Então, apliquei aqui e agora vamos espalhar com o nosso silicone. Sempre com batidinhas, tá? Agora vamos ver se o pó também funciona com o nosso silicone, tá? Um pó solto. E eu vou passar na área dos olhos. Vamos ver se ele realmente pega o produto. Olha, eu achei fácil de espalhar. Ele arrasta bem o produto, ó. Isso eu gostei bem, bem, bem mesmo do silicone. Ó, tá vendo? Você consegue aplicar e arrastar. Super fácil. Bom, gente, essa parte do pó aqui na área dos olhos eu gostei muito do silicone porque é assim que você aplica e você consegue fazer esse movimento e ele desliza super fácil. Então, gostei muito do pó acima do corretivo com isso daqui. Sério. E no geral, também gostei bastante. Acho que deixa um aspecto super natural. Não deixa marcação de esponjinha ou de pincel, sabe? Deixa bem lisinho, bem natural. Então, essa dica louca do Instagram tá super aprovada por mim por incrível que pareça. Estava duvidando. E essa dica me fez até ter curiosidade de comprar e experimentar aquela tal da esponjinha de silicone que tá dando o que falar por aí. Porque se isso daqui já funcionou, meu bem. Aquilo lá deve ser bom mesmo. Mas, né, se vir pra cá com preço muito caro já sabemos o que usar porque foi super aprovado. Vocês viram a prova. Testei aqui com vocês. Então, sim, o sutiã de silicone funciona como esponjinha de maquiagem de silicone. Quem diria, né, meu amor? Olha essa pele aqui, ó. Feito com sutiã de silicone. E aí, depois de todo esse passo a gente finaliza a nossa maquiagem da forma que a gente normalmente faz. Tá? Então, meu contorno eu faço com pincel mesmo. E agora, pra finalizar eu vou tentar aplicar o iluminador também com sutiã. Vamos ver se dá certo. Hum, pelo visto dá bem certo, ó. Espalha super bem. Gostei. Mais uma dica aí. Se eu falar que foi com sutiã, meu amor, ninguém acredita. Só vocês que assistiram esse vídeo. Gostei muito dessa dica do Instagram. Juro. Gostei muito. Quando eu vi eu fiquei louca pra testar, louca pra mostrar pra vocês pra ver se realmente funciona e testar aqui no canal junto. E eu tô muito feliz que deu certo porque eu gostei muito da minha pele. Tô achando até que eu vou cortar um pedacinho desse sutiã da minha irmã. Um truque meio doido do Instagram que dá certo sim, gente. Bom, gente, então essa foi a dica. Terminei aqui de finalizar minha maquiagem bem simplesinha e eu gostei muito. Estou muito impressionada porque esse treco aqui fez diferença sim na pele. Espero que vocês tenham gostado. Se querem mais vídeos de dicas e de truques diferentes que valem a pena testar, comenta aqui embaixo e dê bastante like, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo.